ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Atuação de ONGs na Amazônia é alvo de comissão parlamentar de inquérito. A filosofia deles, eles comprando, estão mantendo a floresta em pé e estão ajudando. No meu entendimento, eles estão afetando e colocando em risco a soberania nacional. O Tribunal de Contas do Estado recomenda que deputados rejeitem as contas da gestão de Amazonino Mendes referente ao ano passado. Homem é morto no local de trabalho na Zona Sul. Criminosos gravaram toda a cena e divulgaram na internet. Ai! Ai! Meu Deus! Entidades da Justiça assinam o Pacto Nacional pela Primeira Infância. E ao vivo, Novena de São José reúne mais de 80 mil fiéis católicos com o Padre Sérgio Lúcio. Eu sou Gabriela Moreno e o Jornal em Tempo desta quinta-feira começa agora. Olá, boa noite. Organizações não governamentais serão investigadas por uma comissão parlamentar de inquérito do Senado. O senador Plínio Valério, autor do pedido de CPI, recolheu as assinaturas necessárias dos colegas para instalar a comissão. O senador amazonense suspeita que as ONGs estão desviando recursos federais repassadas a elas por meio de convênios com a União e emendas parlamentares inseridas no orçamento do governo federal. Denúncias semelhantes são feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. O senador solicitou a CPI após receber várias denúncias de que muitas instituições arrecadam dinheiro no exterior com o discurso de investir na floresta, mas acabam desviando esses recursos. É dinheiro internacional que vem e a ONG se propõe a preservar, manter a floresta em pé. Então, na filosofia deles, eles comprando, estão mantendo a floresta em pé e estão ajudando. No meu entendimento, eles estão afetando e colocando em risco a soberania nacional. Para este representante de uma ONG que atua há 30 anos no Estado, as organizações necessitam desses recursos e prestam serviços importantes à sociedade. Ele considera também que muitos pronunciamentos de políticos sobre as ONGs são feitos de maneira precipitada. De fato, existem algumas organizações com uma conduta equivocada, ilegal às vezes, mas eu diria que é a minoria e não é o quadro, não é o cenário que o governo tem pintado hoje sobre a sociedade civil brasileira. Um dos alvos da CPI proposta por Plínio é a ONG Opção Verde, suspeita de desviar dinheiro para a compra de terrenos no município de Coari, na região do Médio Solimões. Uma só ONG já comprou em Coari o equivalente a 105 mil campos de futebol. Equivale a 3, 4% do território de Coari. Em Coari, todos nós sabemos que onde tem petróleo, onde tem gás. Segundo o senador, esta organização tem uma unidade no município de São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, onde brasileiros não entram sem autorização dos diretores. Pegam o dinheiro da Holanda e compram terras na Amazônia para deixar a floresta em pé. Só que essas áreas que eles compram são sempre, sempre em áreas ricas em minerais. No caso que falo de Coari, é gás e petróleo. Fomos até o escritório do ISA em Manaus, no centro, mas ninguém quis gravar entrevistas sobre o assunto. O Instituto Socioambiental informou por meio de nota que atua há 25 anos com ações de interesses públicos reconhecidas nacionalmente, que não faz lavra ou pesquisa de minérios ou relacionadas ao acesso de terceiros na região, onde vivem 40 mil brasileiros. O que dá esse acesso às unidades protegidas é uma decisão da FUNAI ou do ICMBio, estando à direção da ONG, à disposição para esclarecimento sobre as atividades desenvolvidas em São Gabriel da Cachoeira. Ex-governador Amazonino Mendes deve se filiar ao Podemos agora à noite. Confira no nosso giro político. O projeto que aumenta o fundo partidário foi aprovado na Câmara Federal na noite de quarta-feira, com votos de 5 dos 8 deputados do Amazonas. Foram favoráveis ao texto, sem as regalias que foram retiradas pelo Senado. Atila Lins, Bosco Saraiva, José Ricardo, Marcelo Ramos e Silas Câmara. Alberto Neto e delegado Pablo foram contrários. Sidney Leite não votou. O ex-governador Amazonino Mendes participa agora no auditório Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa, da plenária estadual do Partido Podemos. Líder do partido na Assembleia, o deputado Wilker Barreto, disse que Amazonino deve assinar ficha de filiação e assim ganhar legenda para disputar a eleição para prefeito no próximo ano. O Ministério Público do Estado denunciou por improbidade administrativa a ex-servidora da Prefeitura de Barcelos, Ana Paula Rodrigues Reginaldo, e o ex-prefeito José Beleza. Ana Paula era funcionária fantasma do gabinete de beleza e recebeu ao longo do mandato dele mais de R$ 65 mil. Hoje acontece uma das celebrações mais importantes para os fiéis católicos, a novena de São José Operário. Valdir Adriano está no santuário e traz mais informações para a gente ao vivo. Boa noite, Valdir. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos os telespectadores do Jornal em Tempo e também devotos de São José. Olha como está lotado aqui o santuário, está lotado o santuário de São José. As pessoas começaram a chegar do trabalho, todo mundo que é devoto, que é fiel aí da Igreja Católica também, veio prestigiar a novena de São José, que esse ano é especial, está completando 20 anos. E claro, essa missa aí que encerra toda essa programação, você acompanha durante todo o dia, desde as 6 horas da manhã, essa programação aqui direto do santuário de São José. Em devoção aí ao santo, você vê ali ao fundo a imagem de Nossa Senhora e também de São José. Elas devem daqui a pouco dar início aí a essa programação. O palco foi montado aqui mesmo, onde é realizada normalmente a missa campal. E a missa vai ser aí presidida, digamos assim, levada pelo próprio padre Sérgio Lúcio. Ele que é conhecido aqui no santuário pela irreverência, pela alegria e também pela interação com o público. E é exatamente ele que é a atração principal aqui dessa noite. Claro que além das atrações musicais aí, várias atrações gospel, e vão contar aí vários cânticos, vários hinos aí da Igreja Católica em louvação a esse santo, que esse ano completa 20 anos de novena aqui no santuário que leva o nome dele. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Valdir. E olha, já começou as investigações sobre as causas do acidente do avião que caiu na segunda-feira em área de mata em Manaus. Mariana Rocha tem mais informações. A meta dessas investigações é coletar dados, fotografar cenas, recolher partes da aeronave para análise e ainda ouvir algumas pessoas que estiveram no local e pudessem aí ter visto a sequência desse acidente que vitimou 10 pessoas. Um dos objetivos também é evitar que novos acidentes como este possam voltar a acontecer aqui na nossa região. Eu volto com você no estúdio. A Secretaria de Estado de Saúde informou que todos os pacientes que ainda estavam internados nas unidades da rede estadual foram transferidos para as unidades particulares. No próximo bloco, religiosos se reuniram em Manaus para discutir o documento que vai orientar o debate com o Papa Francisco. São 6 horas e 25 minutos. É daqui a pouco.